Oração tradicional contra o mal-olhado, um Pai Nosso, Ave Maria e Salve Rainha Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, leva o que trouxeste, Deus me benze com sua Santíssima Cruz. Deus me defende dos maus olhos e maus olhados e de todo o mal que me quiser, e Tu é ferro, eu sou aço, Tu é o maligno e eu Te embaço. Pai, Filho e Espírito Santo, não Te chamei, não Te busquei, vieste porque quiseste, não Te quero e Te desprezo, sai, pois, daqui e deixe-nos em paz. Assim como o maligno não conseguiu tentar nosso Senhor Jesus Cristo, assim também Tu não conseguirás me dominar. Afasta-te, pois, daqui, e vai para o lugar de onde vieste. Não é meu, e não Te quero, não posso, portanto, sofrer os Teus maléficos efeitos. Sai, pois, daqui porque não poderás nos atingir, porque estamos com Deus. Somos inatingíveis por Teus malefícios, porque Deus nos defende. Que assim seja. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura, e esperança nossa, salve, a vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.